Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar de uma instituição que é um orgulho de todos nós e que trabalha fundamentalmente para salvar vidas. Corpo de Bombeiros. Eu recebo com muito prazer o Coronel Rogério Cotinho, que é comandante do Corpo dos Bombeiros de Pernambuco. O que é um bombeiro, Coronel? Bom, minhas saudações a todos que estão aqui nos ouvindo. Ser um bombeiro é, acima de tudo, ter o sentimento de salvar vidas. Aquele profissional que, diante das maiores dificuldades, está sempre disposto a dar sua vida para salvar a vida de alguém. Quer dizer, para ser bombeiro precisa ser corajoso, primeira coisa, né? Com certeza. Quem for fraco não vai dar para bombeiro, não, né? É, tem que ter um pouco de coragem, até porque o Corpo de Bombeiros atua em vários cenários. Quais são os cenários do Corpo de Bombeiros? Pronto, a gente atua principalmente na parte de incêndios. O Corpo de Bombeiros é conhecido como o profissional que atua no fogo, combatendo os incêndios. Mas não é só incêndio. A gente atua também nos deslizamentos, no socorro de vítimas, atendimento pré-estalar. São aquelas pessoas que sofrem acidente automobilístico, atropelamento, queda de moto. Temos também a parte de salvamento no mar, os guarda-vidas, também é uma parte importante que nós atuamos. Também nos salvamentos em altura e várias outras atividades. Agora, o bombeiro ficou muito conhecido quando houve lá o episódio das Torres Gêmeas de Nova Iorque, não foi? Que aí, ali não foi incêndio, mas a presença do bombeiro foi marcante, né? É, ali houve o colapso da estrutura, houve incêndio também nas torres, mas o que mais vitimou os bombeiros que morreram naquele incêndio foi exatamente a queda das duas torres. E a fumaça também, né? E a fumaça também. Embora o Corpo dos Bombeiros, ele dispõe de equipamentos de proteção respiratória para que possa permitir que os nossos bombeiros adentrem no local de um sinistro, de um incêndio, de fumaça, com um cilindro de ar comprimido. Olha, eu conheço, às vezes a gente vê muito menininho, o que é que você quer ser? Eu quero ser bombeiro. E tem uns que tem uns carrinhos de bombeiro. Quando é que o senhor descobriu, eu vou ser bombeiro? Eu estudei no Colégio da Polícia, desde muito novo, e o Colégio da Polícia ficava ao lado do Corpo dos Bombeiros. E eu sempre passava pela frente quando eu ia para o colégio, e aí eu via aquelas viaturas, as viaturas vermelhas, elas chamam muita atenção, principalmente das crianças. E a própria missão nossa, de sempre buscar, proteger, amparar as pessoas, principalmente nas situações de desastre, ela chama muita atenção. Aí o senhor se formou na Academia de Pau D'Alho. Isso. Em 1991 eu entrei na Academia de Pau D'Alho, cursei lá três anos de formação como bombeiro, e ao final do curso, aí fui declarado oficial. Lembra da primeira ação como tenente, né? Como tenente. A primeira ocorrência que eu fui, foi uma ocorrência relativamente simples, mas foi um incêndio também, num tacho de... uma fritadeira de óleo, de fritar pastel. E aí a gente chegou, era um restaurante que trabalhava com isso, e aí a primeira ação que talvez uma pessoa imagine fosse jogar água. E aí a gente sabe que não se pode jogar água em líquidos, em combustão. Existem técnicas... Não, a gente sabe não, o senhor sabe. Eu mesmo não sei de nada. Como é não jogar água em quê? É, em óleo queimado, por exemplo, não se deve jogar água. Existem outras técnicas de se apagar incêndio em líquidos inflamáveis, né? Agora, o Corpo de Bombeiros fez um trabalho notável quando nós tivemos aí a queda de barreiras, não foi? Foi o negócio 24 horas, né? Foi, né? Essa foi talvez a maior tragédia dos últimos anos que aconteceu na região antropolitana do Recife, né? Inclusive, infelizmente, em termos de óbitos, superou a cheia de 75. A cheia de 75 foram 107 óbitos, mas essa agora foram 129 catalogados. E no primeiro dia mesmo foram 14 pontos de deslizamento no sábado, né? No primeiro dia. Então foi uma ocorrência muito complicada para a gente. Mas o Bombeiros já é treinado para esse tipo de acidente? Isso. A gente sabe que essa época do ano, né? O que a gente chama de quadra chuvosa. A quadra chuvosa, ela compreende do mês de maio ao mês de agosto na região antropolitana. E ainda no mês de abril, a gente lança uma operação chamada Operação Inverno, onde a gente aproveita o mês de abril, quando as precipitações pluviométricas são menores. E a gente faz todo um treinamento das equipes, reciclagem do nosso efetivo. Tanto o efetivo operacional, que trabalha efetivamente na rua, quanto aqueles militares que trabalham na parte da administrativa, eles passam por essa capacitação. E são alguns cursos rápidos que a gente dá de resgate em áreas inundadas, faz uma reciclagem na parte de salvamento aquático, em BREC, que a gente chama, que é busca e resgate em áreas colapsadas, em resgate com cães, utilização de cães também. Então, esse treinamento, a gente cataloga todo mundo que tem condições de atuar na Operação Inverno, no mês de abril, que a gente chama de fase 1. E aí, organiza todas as viaturas, equipamentos, materiais, aguardando o período da chuva, que esse período que nós estamos vivendo é o período das chuvas. O que aconteceu foi que a chuva do dia 25 de maio, que foi a quarta-feira, e do dia 28, que foi o sábado, a chuva realmente foi muito intensa, muito maior do que qualquer um imaginaria que fosse. E aí, teve a queda das barreiras. Isso. No primeiro dia, no sábado, fomos acionados. João, para você ter uma ideia, foram mais de 45 mil ligações para o nosso centro de operações. Algum trote, infelizmente, teve trote, não. Não, a gente não considera trote, porque, eventualmente, as pessoas não sabem corretamente o endereço. Às vezes, se confunde. Em uma situação de como estava acontecendo, as pessoas queriam ligar para o bombeiro, sabendo que a gente ia dar uma pronta resposta. Mas, todo dia, a gente atende em torno de 500, 400 a 500 ligações. Todo dia? Todo dia, 400 a 500 ligações para vários eventos. Nesse dia, foram 45 mil ligações. Então, acabou que o nosso sistema, obviamente, ele entrou em colapso, o nosso sistema telefônico. Dessas 45 mil ligações, foram geradas 5 mil ocorrências reais. Porque muitas delas têm o endereço divergente. Às vezes, é a mesma rua. Várias pessoas na mesma rua ligam. E aí, se transformou em 5 mil ocorrências. E tem algumas ruas que é difícil o carro chegar lá, né? Como choveu muito, e em uma parte do período também estava com maré alta, então, a água tem dificuldade de escoar. Como a água escoa, ela é em poça nas ruas. E até as nossas viaturas, elas são preparadas para esse tipo de ocorrência, mas tem realmente uma certa dificuldade de conseguir chegar nesses pontos. Agora, o senhor tem uma relação lá, tem uns funcionários que não recebem dinheiro, recebem ração, são os cachorros, né? Os cachorros são muito amigos dos bombeiros. Isso. A nossa relação do homem com o cão é bastante antiga, né? E a gente começa a identificar o cão desde pequeno, aqueles que têm aptidão para o nosso serviço. Ah, quer dizer que cada cão tem o seu policial, é? Normalmente, existem os cães que são melhor adaptados para a atividade policial, por exemplo, e tem outros cães que têm uma melhor adaptação para a atividade de bombeiro, que é a atividade de salvamento. Então, o cão, ele não pode ter medo de água. O cão, ele tem que ter um faragoçado, obviamente. Ele tem que ter uma certa aptidão para aquela nossa atividade. O Corpo de Bombeiros de Pernambuco tem unidades aonde? Tem ali na Jônia de Barros, né? É. Ao todo, são 35 municípios em Pernambuco. Que tem unidade. Que tem unidade do Corpo de Bombeiros. 35 municípios, mas Fernando Noronha. Também atuamos em Fernando Noronha. Então, a gente vai de Fernando Noronha até o ponto mais distante, que é Petrolina e Araripina. Passando por Caruaru, Serra Talhada, Salgueiro, Petrolândia, Surubim, Afogada Engazeira, São José do Egito. São 35 municípios ao todo. E o pessoal de Fernando Noronha trabalha muito ou está naquele paraíso tranquilo? É a briga para ir para lá. Existe a obrigatoriedade, porque o Corpo de Bombeiros, ele também tem a incumbência e a responsabilidade de atuar nos aeroportos. Então, lá em Fernando Noronha, como um aeroporto regional, fica pela incumbência do bombeiro colocar todo dia, 24 horas por dia, oito bombeiros militares lá. Porque se não tiverem os oito bombeiros militares e as viaturas, o aeroporto, a ANAC fecha o aeroporto. Agora, o que é essa escada Magírios, que é um símbolo de bombeiro? O que é essa escada Magírios? Magírios é a marca, né? É a marca da alta escada mecânica. É a marca mais famosa. Toda parte do mundo só tem Magírios, né? Todo mundo só fala da escada Magírios, né? Porque foi a primeira empresa que desenvolveu esse tipo de equipamento. E, por ser a primeira que desenvolveu, todo mundo chamava de escada Magírios, né? Embora o nome correto dela seja alta escada mecânica. Aí o M de mecânica, o pessoal acha que é alta escada Magírios. Então, faz essa confusão. Mas, nada que atrapalhe o nosso desenvolvimento. Nós temos uma lá no quartel central, da Jânio de Barros, que é a maior que nós temos, que ela tem 66 metros de altura. Ela consegue ser arvorada até a altura de 66 metros. Isso dá aí algo em torno de 20 andares, aproximadamente. 20, 22 andares. Poucos edifícios ela não atinge, né? É, ela não atinge. A maioria dos edifícios mais novos, eles já têm um sistema preventivo próprio, os que são acima de 22 andares, que conseguem dar um suporte grande, caso a nossa viatura não consiga chegar, né? Não consiga alcançar. Ô, Coronel, como é que se forma um bombeiro? Agora mesmo entraram mais oficiais, né? Como é a formação de um bombeiro? Pronto. A formação do bombeiro, ela tem duas entradas, como a gente diz. Tem a entrada mais simples, que é a entrada como praça. Ou seja, a pessoa entra como soldado. Então, pra isso, ele basta ter o curso Ensino Médio, o terceiro ano do Ensino Médio. E tem a segunda entrada, uma outra entrada, que é a entrada como oficial. Pra entrar como oficial, o candidato precisa ter um curso superior, atualmente no Corpo Bombeiro, de qualquer área. Embora, há uma grande necessidade que a gente tem de ter muito conhecimento na área de engenharia. Porque nós também atuamos na parte de engenharia. Então, quando um oficial chega na ocorrência, ele tem que analisar o cenário de um prédio, ter informações que garantam a ele que as nossas equipes podem entrar no local de incêndio. E os prédios, por exemplo, não corram risco de desabamento. Então, precisa ter... E que diabo é? Que todo incêndio tem... Estou fazendo rescaldo. Que diabo é rescaldo? Rescaldo após a extinção do incêndio, do fogo, o material que fica ainda em fumaça, ele precisa ser revirado. Porque muitas vezes, quando acontece incêndio, principalmente em sólidos, a parte de baixo do que foi queimado, ela continua ainda soltando fumaça e com risco de o fogo voltar, que a gente chama de reignição. Então, não basta apenas apagar a parte superficial do que está queimando. É preciso revirar o material, é o que a gente chama de rescaldo, revirar o material para ver se, por baixo, ainda existe o risco do incêndio voltar, do incêndio retornar. O senhor tem que ter uma boa relação com a Compesa, que gasta uma água danada o bombeiro, né? É, talvez um dos maiores parceiros que a gente tem é a Compesa, né? A gente brinca lá que são os maiores fornecedores do bombeiro, é a Compesa. Então, a gente tem que tratar bem a Compesa, a gente tem uma relação ótima com a Compesa. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Coronel Rogério Coutinho, comandante do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Coronel Rogério Coutinho, nós falamos aqui do trabalho fantástico, que os bombeiros fizeram naquela tragédia de deslizamento. Mas os bombeiros tiveram muito auxílio de outras instituições. Foi quem é que ajudou os bombeiros? João, é interessante essa pergunta, né? Porque o Corpo de Bombeiros, obviamente, ele não trabalha sozinho. Então, toda ação de defesa civil, coordenada pelo sistema de defesa civil, ele tem vários órgãos que ajudam e trabalham para que esse sistema funcione. Então, nós tivemos apoio da Secretaria de Defesa Social, da Polícia Militar, da Polícia Civil, também que nos forneceu viaturas, micro-ônibus, que a gente precisava utilizar para os nossos deslocamentos. O IML foi um trabalho muito conjunto com o IML, porque a partir do momento que o bombeiro resgata a vítima de soterramento, um óbito, tem que imediatamente ligar para o IML. O IML deslocava o Rabecão, conhecido como Rabecão, para que a vítima fosse logo efetivamente colocada na viatura adequada, até para preservar a situação. Tivemos apoio das Forças Armadas, o Exército nos ajudou muito com o efetivo, caminhões que eles chamam de caminhão 5 Tom, que são aqueles caminhões bem altos que o Exército tem. Algumas ruas e alguns locais que o bombeiro não conseguia entrar, o Exército nos ajudou. A Marinha nos ajudou também com embarcações. O GTA, que é o Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social, fez diversos desgates usando o helicóptero. Retirou pessoas ilhadas da situação do sinistro. Tivemos apoio do SAMU, foi primordial a nossa parceria que a gente tem com o SAMU, que também contribuiu para que a gente fizesse um bom trabalho. Fora isso, tiveram vários corpos de bombeiros do Brasil que vieram para cá. 11 corpos de bombeiros do Brasil nos auxiliaram para que a gente pudesse ter essa atuação dessa magnitude. Fora as prefeituras, que ajudaram também com reto-escavadeira, com equipamento bobcat, para que a gente pudesse revirar a lama para tentar encontrar as vítimas. Agora, na administração do senhor, foi o grande evento, não foi? É, eu tenho dois anos e meio aproximadamente de comando. Participamos ativamente da pandemia. Mas como um evento de catástrofe natural, envolvendo o corpo de bombeiros como atuação primordial, esse foi o maior evento, na verdade, das últimas décadas. Agora, o bombeiro não tem direito a um sonozinho tranquilo, não, né? É lá no posto do corpo de bombeiro, 24 horas, o cara está lá dando uma cochilada, corre aí, tem que entrar no carro para ir atrás, né? A sirene acorda todo mundo, né? E, eventualmente, claro, a gente consegue, nesses intervalos, ir ali, tirar um cochilo, tal. Mas, às 24 horas, tem que ser realmente de trabalho, de atenção, porque o foco principal nosso é que a população seja atendida, e a viatura saia o mais rápido do quartel, consiga chegar para atender a vítima no mais breve espaço de tempo. Olha, eu tenho visto, de vez em quando, oficiais do Corpo de Bombeiros ensinando como lidar com o bujão de gás. O bujão de gás é personagem de muitos problemas, né? É, é um tipo de ocorrência que a gente atua muito, né? Não só na região metropolitana do Recife, como em todo o estado de Pernambuco, interior. A utilização do bujão, ela requer um mínimo de cuidado. Principalmente a mangueira do bujão de gás, né? Porque, muitas vezes, a pessoa não observa a necessidade de trocar a mangueira do bujão de gás, e aí, muitas vezes, o vazamento acontece pela mangueira. E aí, o risco é alto, o risco é grande. E a gente atende várias ocorrências de vazamento de gás, inclusive, aquelas onde ocorrem incêndios, explosões. Agora, o incêndio numa casa, coronel, é fundamental o tempo que o bombeiro chegue lá para acabar o incêndio? Essa descentralização, que a gente chama, que a gente fez ao longo dos últimos anos, né? A gente, nos últimos anos, instalou quartéis em várias regiões do estado. Recentemente, Macaparana, ano passado. Esse ano, inauguramos um em custódia. Que o objetivo é exatamente que a viatura esteja mais próxima da população para ser atendida. Agora, o carro de bombeiro, ele atua duas vezes. No momento triste, no momento alegre. O momento triste é quando leva o caixão de gente conhecida, né? Ele leva para o cemitério, vai lá em cima do corpo de bombeiro. E quando o time de futebol, o time de futebol não pode ser local, não. Mas quando é seleção, aí bota um carro de bombeiro também para levar as pessoas, né? São duas coisas especiais do corpo de bombeiro. Assim, em momentos festivos, a população sempre recorre ao apoio do corpo de bombeiros porque ficou aquela marca, né? Ser conduzido pelo carro do corpo de bombeiros, né? Desfile aberto no carro do corpo de bombeiros ficou como se fosse uma marca, né? E com certeza, as pessoas grandes feitos, heróicos, né? A gente costuma também dar esse apoio à sociedade como um todo, né? O corpo de bombeiro tem projeto de visita de alunos das escolas para conhecer lá? Temos. Nós temos o Bombeiro na Escola, que é um programa onde o bombeiro, o militar do corpo de bombeiros, ele vai na escola, dá palestras, orientações. E a gente também recebe muitas escolas, principalmente, João, no mês de outubro, que é o mês das crianças. É o mês, talvez, que a gente mais receba visitas de escolas, de colégios, de turmas. E a gente faz um pequeno city tour ali dentro do quartel, as crianças conhecem a viatura, conhecem viaturas antigas, que também nós temos lá. Temos um pequeno museu, onde as crianças veem os capacetes antigos, os uniformes antigos. É bem interessante. E, dependendo da situação, culmina com o banho de neblina, que as crianças gostam muito. Eu tenho um amigo, coronel, que tem uma loja de brinquedos, disse que um dos brinquedos que mais vende é o carro de bombeiros, o menino que é o carro de bombeiros, né? Todo menino, toda criança gosta, né? Toda criança gosta de carro de bombeiros. Para a gente é muito bom, né? Atingir a sociedade através das crianças, né? As crianças, elas são multiplicadores, crescendo com essa sensação de gostar do bombeiro. Com certeza, ele vai ser um adulto que vai nos ajudar. E, de repente, pode até entrar no Corpo de Bombeiros e ser um bombeiro militar. O senhor tem, na sua administração, os salva-vidas? Temos, temos guarda-vidas. É guarda-vidas, né? É, se chama guarda-vidas. Muita gente chama salva-vidas, não tem problema, não. O termo técnico é guarda-vidas. Atuando, principalmente, nas praias Recife, Olinda, Jabotão. Estamos também capacitando, concluímos agora a capacitação de Ipojuca e Itamaracá. Mas, João, por incrível que pareça, a quantidade maior de afogamento que acontece não é na praia, no Recife, no litoral. É no interior do estado. É mesmo, em açudes. Em açudes, em rios, principalmente. Porque o Corpo de Bombeiros tem até na sua frota jet skis, né? Temos jet skis. Temos jet skis. E são utilizados exatamente nessas ocorrências. Agora, no aeroporto, por exemplo, dos Guararapes, aqueles carros de bombeiros eram o Corpo de Bombeiros? Não, ali é um convênio que nós temos com a administradora do aeroporto, com a operadora que faz a gestão do aeroporto. São carros, inclusive, diferentes. A cor dele é amarela, não é vermelha. E eles são adaptados para combate a incêndio em aeronaves, que é diferente do combate a incêndio urbano. O combate a incêndio em aeronave, por ser combustível líquido, de uma inflamabilidade muito grande, ele requer materiais diferentes, como o líquido gerador de espuma, pó químico. Então, ele não é um carro, ele é um veículo que pode ser utilizado normalmente na área urbana. Na área urbana, a gente normalmente combate com água. Mas o senhor, de vez em quando, pega uns carros, uns ônibus incendiados na rua, né? Exatamente. Aí tem um pozinho para botar lá ou botar água? Tem, temos pó químico também, temos pó químico, temos líquido gerador de espuma. Só que esse carro do aeroporto, que é aquele amarelo, que às vezes quando a gente vai no aeroporto a gente consegue ver, ele é um carro que já tem todo o equipamento dentro do próprio carro. Então, ele já tem toda a máquina de preparação do líquido gerador de espuma na própria viatura. E tem uma coisa curiosa, porque quando um voo chega, o primeiro voo aqui, eles dão um banho, né? É o batismo da aeronave, também é uma marca que foi criada no mundo todo. É no mundo todo isso, é? No mundo todo a gente observa esse carinho que as pessoas têm com o bombeiro, reflete inclusive nisso, né? Na aeronave, no voo de batismo da aeronave, esse batismo é feito com um banho de neblina das viaturas do bombeiro nas aeronaves. O coronel só tem bombeiras? Temos, temos bombeiros. Corajoso, mais corajoso que o homem, porque a mulher quando é corajosa, é mais corajosa que o homem, né? Porque ela passa pelo parto, o homem não passa pelo parto, né? Mas tem em todos os quadros, em oficial, em cabo, em... Aproximadamente 10% do nosso efetivo é feminino. É pequeno ainda, a gente entende, porque o condicionamento físico para ser um bombeiro realmente tem que ser um pouco mais exigido. Mas nós temos em torno de 10% do nosso efetivo é de feminino. Temos oficiais, temos sargentos, temos cabos, temos soldados. E o nível desse mulherinho? O nível é muito bom. Realmente é muito bom. Normalmente as mulheres são as primeiras colocadas dos concursos. É, na polícia mesmo, toda vez quando entra é mulher, né? A solenidade da polícia, inclusive, as duas primeiras colocadas do curso foram mulheres, né? É, mulher é sempre... É mais... Agora, tem uma história. O que é o bombeiro civil? Veja, o bombeiro militar é o bombeiro de carreira. Ele é concursado e ele se torna bombeiro militar. Então, ele é um funcionário público que é treinado para ser um bombeiro militar. O bombeiro civil, que é uma categoria muito importante, inclusive, que nos ajudou muito nesse evento que nós tivemos, são pessoas que têm suas profissões, têm suas qualificações e resolvem fazer um curso na área de bombeiro civil para trabalhar em eventos. Ele pode até ter, inclusive, uma profissão e também ser bombeiro civil. E nos ajuda muito nas nossas ocorrências, principalmente naquelas onde o Corpo de Bombeiros não consegue chegar ou chega de maneira insuficiente, porque às vezes acontece realmente, como esse evento que teve, só o Corpo de Bombeiros não teria condições de atender. Mas é formado como esse bombeiro civil? São escolas de formação de bombeiros civis. É, porque uma vez, coronel, eu fiz uma viagem por vários estados dos Estados Unidos e todos os bombeiros lá eram voluntários. Os bombeiros das cidades eram voluntários. Claro que em Nova York, grande aí. Porque em Nova York, quando você vai lá, você não consegue dormir, porque a noite toda há sirene. Eu acho que eles inventam incêndio para mostrar que os bombeiros lá trabalham muito. Porque é muita sirene a noite toda. É muito chamado também, né? Também em Nova York tem muitos pontos, muitas estações de bombeiro distribuídas ao longo da cidade. Principalmente além de Manhattan, tem várias estações de bombeiro. E o número de ocorrências é grande também. Mas aqui no Brasil, principalmente no sul, ali em Joinville, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem muitos bombeiros voluntários. Aqui no Nordeste ainda não é muito comum isso, não. E para terminar, só para lembrar um episódio que ficou marcado, o incêndio da Boate Kiss. Aquilo foi uma tragédia que os bombeiros não conseguiram evitar muita gente, mas não conseguiram evitar ela em todo, né? Ali foi muito triste, né? Foi um episódio triste para o Brasil como um todo, né? Onde vários jovens, principalmente, perderam a vida na dificuldade de sair do espaço. É por isso que quando uma outra atividade nossa também é a atividade de análise de projetos e vistorias de segurança para autorizar que um estabelecimento funcione. Então, um dos maiores requisitos que a gente exige para poder liberar é ter saída de emergência suficiente para que o povo, a população que esteja lá dentro consiga sair com segurança. O que aconteceu lá na Boate Kiss, infelizmente, foi isso, né? O senhor apertou recentemente os campos de futebol, não foi? Isso. A situação dos campos de futebol, João, é até interessante falar. Imagine que alguém tem uma casa e viaja durante dois anos. Quando volta, a casa não está na mesma situação que a pessoa deixou. Então, tem torneira quebrada, tem a descarga sanitária não está funcionando, as lâmpadas estão queimadas. O que aconteceu com os campos de futebol foi porque, durante a pandemia, no primeiro ano, 2020, não teve jogo de futebol. No segundo ano, teve jogo sem público. E quando os estádios retornaram, que o bombeiro foi lá fiscalizar, as manutenções que deveriam ter sido feitas nos equipamentos não estavam de acordo com o que manda a norma. Então, infelizmente, a gente teve que fazer essa atuação mais dura para garantir que o espetáculo aconteça, mas que não traga um prejuízo para quem está assistindo o espetáculo. Então, que é exatamente a população que vai ao campo. Nós queremos agradecer ao coronel Rogério Coutinho e dar os parabéns, porque, como eu disse no início do programa, o Corpo de Bombeiros é um orgulho em todos nós, Pernambucanos. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.